Bom, estamos aqui oficialmente com a Eli, o Voicers cobrindo o seu segundo evento oficial. Que honra! Estou assim. E é a nossa terceira vez, é o segundo evento e a terceira vez. É verdade. Porque tudo começou lá na sala de aula. Foi dali para esse momento, pelo menos para o Voicers aqui. Mas hoje é para contar o seu momento. Tá. Como é que funcionou, como é que aconteceu, como é que a gente tem aqui hoje? O livro, As Pedras e o Caminho. Bom, eu perdi a minha mãe na noite de Natal de 2014. A minha mãe era super jovem, ela não estava doente. E para mim, quando isso aconteceu, foi como se o meu olhar, o meu coração, o meu corpo tivesse sido envolvido por uma película. Tá. Fosca. Hum. E gelada. Então, eu levava a vida e eu estava alegre, eu estava triste. Parecia que tudo era a mesma coisa no final das contas. E eu tentei fazer o Caminho de Santiago algumas vezes. Tá. E tudo acontecia. Ou eu ficava grávida, ou eu era promovida, ou eu ficava grávida, ou eu era promovida nessa sequência. Ah. E aí, depois que isso aconteceu, eu falei para o Ruda, para o meu marido e para um casal de amigos, vamos. E todo mundo topou. E tudo aconteceu. As férias saíram em setembro. E aí, quando eu cheguei lá, ali, eu tinha pedalado 20 quilômetros e eu caí em um barranco de 2 metros. Por causa de um... De uma pedrinha, assim, minúscula. E quando eu estava lá, caída no barranco, porque eu não conseguia levantar, porque a bike estava muito pesada e ela caiu na minha perna, eu falei, caramba, onde eu estou? Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu estava num lugar que eu queria tanto, mas eu não estava lá. Eu estava presa nas minhas certezas, no mundo que estava lá atrás. E eu tomei uma decisão muito firme naquele dia, que era daqui por diante, até eu terminar a Compostela, eu vou estar aqui. E eu entrei num estado muito meditativo. Assim, eu estava lá, inteiramente lá. E chegar em Compostela foi um marco, assim, sabe? De que é possível levar a vida no presente. E quando a gente estava chegando, nós quatro, a gente desceu das bikes e você desce uma escadaria, assim, tinha um cara tocando gaita de folha. E ali foi quando o passado, o presente e o futuro meio que se juntaram dentro de mim. E aí eu voltei, né, pra São Paulo. Mas em Santiago, parecia que eu vivia dentro de um círculo de irmandade. Tá. Tudo que eu precisava, chegava. Tudo que eu pensava, vinha alguém, um peregrino, e de mim pra eles e deles pra mim. E eu me questionei muito, né? Poxa, será que é só em Compostela que existe isso? E aí eu voltei. Eu fiquei meio de ressaca, né? Sim, porque é muito intenso. Porque é muito intenso. E aí, eu escrevi um texto e postei no meu blog. Que é o culto. E o pessoal falou, nossa, que legal e tal. E eu mandei pra uma mulher, uma paulistana, chamada doutora Ana Cláudia Arantes, sabe? Que cuida de cuidados. É geriátrico e faz cuidados paliativos em hospitais aqui em São Paulo. E eu mandei pra ela o texto porque eu tinha participado de um sermão dela muito incrível, muito transformador. E ela falou assim, uau, essa história é necessária. Eu falei, pô, o que eu senti? Aí eu comentei com uma amiga, poxa, será que eu conseguiria alguém pra ilustrar? Apareceu o André. Palu, será que eu consigo alguém pra diagramar o livro? Eu faço isso pra você. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na minha vida. Aí o marido do André trabalha com publicidade e propaganda. Foi numa editora e falou assim, cara, tem uma amiga minha que tem um projeto incrível com a minha mulher. Poxa, você devia conhecer, é um livro lindo, super bem ilustrado. Aí o Maru me liga. Então, né, tô aqui na editora e falei, Maru, eu não tenho grana. Ele, mas me fala, me fala qual é o seu sonho. Quanto você quer imprimir e quanto você quer pagar? Falei, eu quero imprimir tantos livros e pagar tanto. E aí cinco minutos depois ele me ligou e falou assim, manda o arquivo. O ecossistema se repetiu fora, né? Então, aquela irmandade... Existe. Existe. E eu vejo pelo Voicers, sabe? O Voicers é uma congregação de pessoas. É. E a gente precisa fazer uma disrupção no que é ser irmão. É. É. A gente quer fazer disrupção em tantas coisas, mas a gente não faz a disrupção do preconceito que carrega uma palavra. É isso aí. A gente é irmão porque a gente tá no mesmo planeta, no mesmo momento. Quando eu entender de verdade que o outro só vai terminar o caminho... Se você tiver... Se o meu remédio anti-inflamatório, que eu não vou usar, eu der pra ele... É isso aí. Tudo, tudo muda de perspectiva. Eu acho, Elie, que tentando entender como traduzir o Voicers, ainda é difícil traduzir tudo isso. Mas é uma das coisas que a gente fala que é o conjunto das vozes que inspiram, o objetivo é educar de forma democrática. Mas tem uma frase que eu tô usando bastante pra traduzir, eu usei bastante essa noite, que é, ok, desenvolver a tecnologia é importante, mas desenvolver o humano é tão ou mais importante. Com certeza. Que eu acho que é um pouco do que você tá falando. É. Eu preciso entender o irmão, eu preciso entender a irmandade, eu preciso entender como eu funciono nesse ecossistema. É. Não sou o progresso pelo progresso, é o progresso pela raça, né? Exatamente, porque se a tecnologia é algo pra humanizar mais, né? Se eu uso a tecnologia como algo que vai fazer por mim, o que eu não preciso mais fazer é pra que eu libere o outro, é pra que eu crie algo que é impossível de se multiplicar, que é o tempo. É isso aí. Não é? Então, assim, se eu quero ter mais tempo pra mim e se eu vivo embarcado de tecnologia, não é pra eu exigir mais do outro. É pra que o outro usufrua disso junto comigo. É isso aí, né? Quando eu decidi falar sobre a morte, todo mundo fala assim, ai, mas você fala tão bem sobre isso, é tão aberto. Mas não é menos dolorido. Não. Né? E se a gente pensar nas pequenas mortes que a gente presencia todos os dias, né? Da morte, sei lá, levando pra uma coisa bem banal, dos pequenos apegos, né? De, cara, não dá mais pra gente mandar e-mail pra essa galera jovem. Não dá. Não dá. Não dá pra escrever longas cartas porque eles se comunicam através de vídeos, através de uma comunicação diferente. Exato, entende? Então a gente precisa se deixar morrer pra se reconectar com as pessoas. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que eu me despido das minhas certezas. Porque agora eu tenho muito mais perguntas. Muito bom. E o que foi essa noite, Eli? A gente esteve aqui, são três horas, contadas no renojo de pessoas, de abraços. Você que, né, você se sentiu um pouco ama hoje, né? A quantidade de abraços. Pelo menos um pedacinho dela deve estar aí. Porque você repetiu o que ela faz muitas vezes, né? Você ficou três horas assinando, abraçando, recebendo, doando. Ai, gente, não sei se eu vou conseguir falar da alma sem chorar. Olha, hoje quando eu estava meditando, eu fiz um pedido pra ela. Eu falei assim, que eu não queria ser nada, além de um veículo. Eu não preciso ser nada, Lígia. Nada. Eu não tenho aspiração alguma com isso. Eu só quero que a minha história e que o sofrimento que eu vivi possa ser um veículo, entende? De amor. Só isso. Lindo muito. Porque quando a ama me abraçou pela primeira vez, que foi a única coisa que eu não materializei antes da minha mãe ir embora. Porque quando a gente estava distante fisicamente, eu aqui em São Paulo e eu aqui em Salvador, então eu não tinha nada pra falar pra minha mãe que eu não quisesse ter falado, mas eu não abracei. Você não deu o último abraço. Eu abracei a minha mãe seis meses antes dela ir embora. E quando a ama me abraçou, a minha mãe me abraçou. E eu senti que é isso. A gente precisa ser veículo de amor. Sim. A gente não precisa alimentar a amígdala de medos e coisas negativas. E a ama me ensina muito isso, sabe? Ela fala que ela não é nada. Meu Deus. E é isso. Porque ela é um veículo. E se eu... Nossa, me comparar a ama é inacreditável. Não. Mas foi um exercício. Bonito. Demais. Mas é isso, sabe? Eu acho que... Eu pus muito amor nisso. Muito mesmo. Amor que eu acho que eu até não tinha. Tá. E foi brotando, assim. E a cada abraço, a cada dedicatório... Uma pessoa me perguntou assim, Você escreve dedicatório igual pra todo mundo? Eu falei, não. Pelo contrário. Porque tem que vir daqui, né? E essa noite foi incrível, assim. Você tá cansada? Nem um pouco. Eu imaginei. Porque você entrou num fluxo, né? Assim, deveria estar cansada depois de três horas. De qualquer coisa que você faz três horas. Nossa. A gente cansa. Mas você não parece. Eu até achei que tivesse, mas não. Chegando perto agora, dá pra ver que não. Não tô. E que é uma outra coisa que... Imagina. 26 horas abraçando gente. E as minhas amigas de meditação, as minhas irmãs, né? De mãe. A gente sempre fala uma pra outra, sabe? E quando a gente exerce o nosso Dharma, Lígia? Quando a gente tá fazendo o que a gente se propôs a vir pra esse mundo fazer... Uma amigasada. Não. Você não dorme, você não come. Isso é... Você sabe disso. Você vai experimentando isso. Você experimenta isso há tantos anos. É isso aí. E eu acho que... Eu acho lindo, sabe? Da voz a esse... Bando de professor jovem que tem por aí. Que é uma outra desconstrução, né? Montão. Eu vejo minhas crianças, neles... Gente, toma a sabedoria do que eu tinha nessa idade. Só precisa crescer, né? Isso. E a gente precisa se despir desse preconceito. Que embarca uma palavra. Millenial, Y. Para com essas momenclaturas. É gente. É. As versões mais novas da gente, né? E como a tecnologia é mais evoluída. Software e hardware. Não vem nem mais com o Ciso. Para que Ciso? Preciso, né? Eliana, onde é que as pessoas acham o livro? Ai, gente. Com você. Muito bom. Muito bom. Então, eu tô pensando ainda, mas... Eu vou criar uma página do livro no Facebook. Tá bom. Porque algumas pessoas me deram essa ideia. Eu achei super legal. E aí, através de lá... Você consegue acessar você. Uma coisa muito legal. Uma das hospedeiras que me hospedou no caminho de São Tiago. Ficou sabendo do livro. E a gente trocou uma mensagem linda hoje. E eu vou ter um pedacinho de mim no caminho de Compostela. Para sempre. Que lindo. Muito bom. Então, é... Manda pra qualquer pessoa. A gente vai colocar todos os contatos aqui. Boa. E aí vocês conseguem chegar... Obrigada mesmo, gente. A gente também. Por vocês estarem aqui. Você faz parte disso. Você é uma das nossas boas. Isso já. É! Obrigada, Elie. De verdade. Obrigada, Elie. Obrigada, Elie. Obrigada, Elie. Obrigada, Elie. Obrigada, Elie. Obrigada, Elie. Legenda Adriana Zanotto